Olá, bem-vindo ao resumo da notícia. Confira agora algumas das ações da Prefeitura de João Pessoa realizadas esta semana. CEMOB realiza a vistoria do transporte escolar. Jardim Alciani agora é 100% pavimentado. Prefeitura paga abono aos agentes de saúde. Essas e outras notícias no RN a partir de agora. Motoristas que trabalham com transporte escolar em João Pessoa devem ficar atentos na data da vistoria desses veículos. A CEMOB realiza a cada semestre esse serviço para garantir a segurança dos estudantes e tranquilidade de pais e responsáveis. Inicia hoje 3 de janeiro e se estende até o dia 28 de janeiro, de 8 às 17 horas. Essa vistoria é obrigatória para os 435 transportadores escolares que são devidamente credenciados, inscritos e autorizados pela CEMOB a prestarem o serviço de transporte escolar. E claro, a prioridade número 1 da nossa equipe é buscar a segurança, principalmente das crianças e dos adolescentes que retornarão brevemente às aulas. Por isso que realizamos a checagem de mais de 40 itens de segurança, desde pneus, sinaleiras, faroletes, cintos de segurança. Além, claro, da documentação do motorista com a checagem da validade da Carteira Nacional de Habilitação e também do documento de licenciamento de veículo. As ruas Ana Lianza Lombardi e Valdir Braga no Jardim Oceania foram entregues com a conclusão da pavimentação, drenagem e padronização das calçadas. Agora o bairro é 100% calçado. A solenidade contou com a presença do prefeito Cícero Lucena e autoridades, além de moradores. Quem acompanhou a entrega foi o repórter Daniel Lima. E o primeiro dia útil do ano de 2022 foi marcado por inauguração de obras. O prefeito Cícero Lucena, acompanhado do vice-prefeito Léo Bezerra e de autoridades do Poder Legislativo Municipal e Estadual, entregaram às ruas professora Ana Lianza Lombardi e Valdir Braga. Nós temos certeza que estamos levando esse benefício não só aqui para o bairro de Oceania, mas para toda a cidade de João Pessoa. Foram mais de 80 ruas com pavimentação em paralelopípeto, já dada a ordem civil, se a exemplo desse agora a entrega, como também mais de 50 ruas de asfalto, de recapeamento ou mesmo de implantação asfalto, dentro desse projeto de mais de mil ruas. Neste período de férias, pais e responsáveis buscam diversão para a garotada. Pensando nisso, o Parque Zobotânico Arruda Câmara. A Bica iniciou a programação de recriação 2022, com brincadeiras, jogos, trilhas e muito mais. A Bica abre o Férias no Parque, junto com o Bicar, que é uma programação da Funjope, onde tem alguns personagens da Disney que eles colocam para interagir com a criançada e tirar foto, contar história. E nós da Educação Ambiental da Bica, nós estamos com algumas atividades que são interativas para todo o público. Muito bom, muito bem selecionados os lugares, bem organizado, tem as placas indicando os nomes de cada ave. Isso facilita também para as crianças, não precisa ficar dependente dos pais para saber que ave que é. E para a gente é tudo curioso, que morando em São Paulo, a selva de pedra, é muito difícil a gente encontrar essa riqueza. E se encerra na próxima segunda-feira, dia 10, o prazo de inscrição do programa de microcrédito Eu Posso, da Prefeitura de João Pessoa. No momento, estão sendo oferecidas vagas para pessoas jurídicas. Quem tem mais informações é a repórter Amanda Falcão. O programa Eu Posso está dividido em seis etapas. Inscrição, seguido da capacitação, e logo depois vem o plano de negócios, análise, entrega de certificados e, por último, a concessão do crédito, que pode chegar ao valor máximo de R$ 5 mil. Nós ainda temos um bom contingente, em torno de 300 vagas, destinada exclusivamente para microempresário individual, o MEI, e para microempresário, aqueles que têm um faturamento de até R$ 100 mil. Então, ele poderá se habilitar através do nosso site, se inscrever e seguir uma trilha. Essa trilha vai levar ele, inclusive, a uma jornada onde ele poderá ser visitado, para ser identificado e construído um plano de trabalho, que vai definir qual é o valor de empréstimo que ele vai tirar, até o teto de R$ 5 mil, que é o teto para pessoa jurídica. Boa notícia! O prefeito Cícero Lucena anunciou uma bonificação aos 1.600 agentes de saúde da capital. Também foi assegurado a compra de tablet para aperfeiçoar o trabalho desses profissionais e garantiu a realização de um novo concurso com 250 vagas para essa área. Seu reconhecimento é entender que essas pessoas podem e serão algo que será fundamental para que nós possamos fazer a saúde que sonhamos e que o povo precisa. O serviço dos PSF é a porta de entrada da saúde. Serão eles que visitam as casas dos pacientes, dos moradores. Serão eles que vão ajudar a identificar os problemas e vai nos permitir a gente estruturar a rede, não apenas para fazer diagnóstico, mas para providenciar tratamentos, quer seja com medicamentos ou até mesmo intervenções cirúrgicas. Esta edição termina aqui. Continue ligado na TV Cidade João Pessoa. Um bom fim de semana e até a próxima!